oi pessoal tudo bem hoje fala tudo bem hoje a gente está aqui esperando o caminhão do papai noel é o caminhão da coca cola que vai vir trazendo o papai noel é muito legal já está todo mundo na rua a tia rosane veio resgatar a gente pra rua pra gente ver o caminhão ele está quase passando vou mostrar pra vocês tem uma galera que na rua só meus vizinhos antigos hoje aqui é a rua que eu morei gente na rua que a minha mãe mora será que eu estou dizendo que o papel vai pegar o nosso carro que está estacionado o carro que nós estamos dizendo que o caminhão é tão grande que pode pegar a gente que eu acho que não vamos lá gente vamos ver se a papai noel vou mostrar pra vocês beijão vamos lá o meu povo aqui esperando o papai noel gente a tia paula que está fingindo que não está sendo filmada tia rosane nicole que você está esperando aí nicole o papai noel está todo mundo esperando o papai noel gente gente estão dizendo tão dizendo que o caminhão do papai noel vai pegar a gente ali o nosso carro então dizendo eu acho que não em cadê o papai noel não chega ninguém olha nicole nicole encontrou uma amiga da escola a gente estava esperando ali mas como está demorando muito a nicole ficou apertada para ele e aí viemos na vovó e já estamos puxando ela também para ver o noel gente mas esse noel está demorando muito tem gente aqui desde seis e meia já são oito horas agora a gente tá negócio até agora lá bora lá galera começou a chover por aqui mas o povo não vai embora todo mundo esperando o papai noel mas está uma demora tem gente aqui gente já tá mais de uma hora aqui esperando a gente tá aqui acho que os 40 minutos não sei acho que os 40 minutos porque a gente já foi na casa da vovó para ir no banheiro e nada do papai noel olha tem gente que tá monitorando o papai noel tem gente que deixou família que é assim tem gente que a família que mora em outro lugar e vai dizer o papai noel tá aqui o papai noel tá ali a família toda tá monitorando né tem familiares que moram em outros pontos da rota onde ele tá passando que estão monitorando a passagem do noel e cadê o papai noel daí que que houve que houve escutando um barulho tô escutando um grito quando quando o povo dá um grito é porque o noel chegou e pode recarar e pode que você tá esperando aqui de cora tia paula não calma aí sai de cima da tia paula sai de cima da tia paula que você tá esperando o papai noel tá demorando papai noel não é você eu vim aqui ó a galera que já tá cantando já o grito de guerra do papai noel eu vim aqui só pra te ver ó esvaziou um pouco porque tem gente que foi na casa jantar tem gente que vai se brigando da chuva vai de cole canta mas o povo vai voltar hein vai papai noel cadê você eu vim aqui só pra te ver cadê o papai noel a luz tá entendendo nada essa demora que tá acontecendo gente cadê o noel gente ele vem de lá gente os familiares estão monitorando tem gente em todos os pontos monitorando a chegada do papai noel caminhão no caminhão da coca-cola tem um movimento diferente o povo levantou tá vendo tá vendo alguma coisa não sei o que que tá acontecendo não sei gente o povo se movimentou não sei todo mundo levantou levantei também todo mundo levantou todo mundo tá de pé estão enxergando alguma coisa está encergando alguma coisa cadê cadê tá chegando tá chegando dá a mão da mão pra te arrojar dá a mão tá chegando papai noel o papai noel o ta chegando o menino Cadê? Tá chegando, agora tá vindo. Tá chegando. Segura a mão do Chapalhão, deixa o Chapalhão segurar. Tá chegando. Chapalhão, cadê você? Eu vim aqui, saudade. Olha lá, minha filha, olha minha filha. Manda esses carros saírem da frente, gente. Todo mundo querendo saber o que tá acontecendo. Eu acho que é o máximo suficiente. 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 Vai cair, vai cair. Gente, beijo. Eu acho que a gente vai atrás do Papai Noel. Vamos seguir para ver mais um pouquinho. Beijo, gente. Beijo, gente. Beijo. Beijo, gente. Beijo, gente. Beijo. 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 Beijo.